2ª Leitura Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos Os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda. Por isso, ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é, precisamente, o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez, uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho. Perfeito, para sempre. Palavra do Senhor Ali o Senhor Obrigado.